Fala galera, Kiki! Falam vagabos, mas não trazendo mais vídeo pra vocês, já fazia um tempo que eu não fazia um vídeo de tutorial aqui no canal, né? Mas enfim, eu já fiz um vídeo de wall drag no meu canal então se você não viu, veja, beleza? Vai ser o primeiro link da descrição, porque nesse vídeo de hoje eu não vou ensinar como que se faz o básico do wall drag, sabe? Como que leva a bola pra parede da maneira certa, esse tipo de coisa só vou ensinar o jeito que eu faço pra sair da parede, que muita gente me questiona nos vídeos vai estar aparecendo em alguns clipes meu fazendo o último forfair que eu fiz com o Roadhog, esse estilo de wall drag que eu faço, que é nada mais nada menos é simples, eu só uso o double jump pra sair da parede eu acho que a maioria das pessoas usa um jump só, que é como a maneira que o iShow faz eu vou mostrar ali uma partezinha de um vídeo de iShow, só pra vocês verem que ele faz com um jump só e uso o double jump, não tem nada de errado nisso a maneira certa na verdade não existe a maneira certa é a maneira que você melhor se sentir confiante e confortável pra fazer eu me sinto mais confortável em fazer wall drag com double jump saindo da parede e a maioria das pessoas eu acho que com jump só, então tudo bem então faça da maneira que você se sentir mais confiante e melhor, beleza? e bom, a coisa que você tem que fazer pra executar esse wall drag que é só na verdade um double jump mas muita gente tem dificuldade de fazer é o seguinte lembrando que esse aqui é um pouco mais se você ainda é iniciante, tá aprendendo a fazer o drag, eu aconselho a vocês a ver um tutorial que eu fiz no meu canal que eu já falei primeiro link da descrição que é mais básico, beleza? então, quando você for pra parede ao invés de você clicar só uma vez no pulo você clica duas vezes, né? meio lógico porém, você tem que sair junto pulando eu faço isso pelo menos da maneira que eu faço então eu vou falar da maneira que eu faço eu não sou nenhum profissional até mas eu tô falando da maneira que eu faço eu uso ao mesmo tempo o boost e o double jump vocês podem notar que aí no meu wall drag bem na hora que eu pulo eu estou usando o boost ao mesmo tempo eu uso o mouse e teclado então, no meu mouse, por exemplo quando eu vou usar o pulo eu já clico ao mesmo tempo nos dois lados do mouse lado esquerdo e lado direito pra eu sair com o double jump e já com o boost e quando meu carro já está um pouco no ar eu já solto o boost e ajeito meu carro é um pouco difícil de explicar não sou muito bom explicando agora vocês podem notar vou botar aí em câmera lenta que quando eu saio da parede eu saio ao mesmo tempo pulando duas vezes, né? double jump e clicando com o boost e quando a bola já sai um pouco meu carro sai um pouco já da parede eu já endireito meu carro como assim endireitar o carro? eu, vocês sabem que eu tenho a mania de usar o carro de ponta cabeça, né? pra fazer o wall drag é uma mania que eu tenho mas que vocês não precisam fazer, tá? vocês podem simplesmente clicar ctrl quando seu carro estiver saindo um pouco da parede da maneira mais fácil você sai da parede clica ctrl e clica no ar que é meio que pra endireitar o carro horizontalmente digamos assim é só você ir reto depois não precisa mais fazer nada ir reto e controlando o carrinho normalmente já eu, né? que eu gosto de complicar as coisas eu me acostumei a fazer quando sai da parede eu meio que clico ctrl que é o botão do que eu uso pro rolamento aéreo, tá? e eu clico o A junto com o S pra já deixar o carro de ponta cabeça se você ainda é um pouco iniciante eu recomendo a você simplesmente sair da parede clicando com o boost e no pulo e na hora que for endireitar o carro clique no botão do rolamento aéreo que no meu caso é o ctrl e clique na tecla A que no controle é tipo virar pra esquerda, sabe? é a maneira que eu faço, beleza? pode não ser a maneira correta mais correta de fazer mas é a maneira que eu faço é bem simples na verdade se você já manja um pouco aí de wall drag esse tipo de coisa se vocês vão ver é bem simples mas é um jeito que eu gosto muito de fazer eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco mais curto do normal e desculpa se eu não expliquei direito é que eu não tenho essa mania de explicar muito bem mas eu tô precisando dar meu máximo aqui mas eu me sinto muito confortável em fazer esse tipo de wall drag se você não se dá muito bem se você tentou aí fazer o double jump e não gostou muito cara volta pro jump normal não tem nada a ver é a maneira que eu vou se sentir melhor, beleza? e eu acho vantagem pra mim em fazer esse wall drag de double jump principalmente nas jogadas rápidas quando sei lá a bola tá indo muito rápida pra parede eu dou o double jump e consigo sair bem rápido com ela e assim conseguir até completar num dunk ou quando eu saio da parede e sem querer às vezes eu bato na bola ela escapa do meu carro ela não sai junto com o meu carro aí eu simplesmente dou um toque na bola e completo com o dunk é as maneiras que eu tenho mas vocês vão aí aprimorando com o que vocês têm beleza? se vocês ainda são iniciantes vão começar uns pouquinhos não fiquem irritados se vocês não sabem fazer isso é bem normal com o tempo aí vocês vão praticando e vão melhorando eu por exemplo não sei fazer porra nenhuma aí com o tempo que eu fui melhorando melhorando agora eu sei muito mais coisas sobre isso e bom esse foi o vídeo eu sei que foi até bem curto mas é pra tirar a dúvida de muita gente que me questiona como que eu faço às vezes o meu drag que ele é um pouco diferente até do normal mas é isso aí mano simplesmente o double jump junto com o boost na hora de sair da parede e endireitar o carro não precisa fazer freestyle se você está começando é só sair com o carro e já era que às vezes seu carro sai coladinho e se porventura você dá um toquezinho na bola sem querer que nem às vezes acontece você pode tentar dunkar sabe porque a bola já dá uma escapada no carro e vocês dão uma chamada inventada na hora de fazer o gol galera então é isso espero que vocês tenham gostado eu sei que não sou muito bom para explicar as coisinhas mas foi o que eu consegui trazer para vocês beleza então é isso aí galera obrigado por ter assistido o vídeo até aqui aquele abraço valeu e eu fui o que eu sei que não sou muito bom o que eu sei que não sou muito bom